Lei que aumenta a pena contra a motorista que dirigirá alcoolizado começa a valer em 120 dias. Como será que as novas mudanças foram vistas pelos motoristas, hein? Acompanhe na reportagem. O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro e a partir de agora o infrator condenado vai ficar de 5 a 8 anos na prisão, além de ter o direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículos, suspensa ou proibida. Em Aracatuba, Noroeste Paulista, mais de mil motoristas foram flagrados dirigindo bêbados pela Polícia Rodoviária em 2017. Já não existe a tolerância para quem dirige embriagado. A questão aí que muda na prática é a questão da como aumenta a pena para aquele condutor que se envolve em acidente de trânsito e está embriagado. Com o aumento dessa pena, no caso do delegado da Polícia Civil fazer o flagrante naquele condutor que causou o acidente com morte, por exemplo, ele não vai ser afiançado. Antes, o tempo de detenção para quem dirigisse alcoolizado era de 2 a 4 anos. A nova legislação também fixa que se o motorista flagrado bêbado causar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, o condutor terá como pena a reclusão de 2 a 5 anos, além de outras possíveis sanções. No caso de ocorrer homicídio culposo, quando não há intenção de matar, a legislação já previa o aumento de um terço da pena. Nas ruas, as novas regras foram bem recebidas pelos motoristas. Tem que ser assim mesmo, porque é perigoso, né? Até para os outros motoristas. Evita o acidente, tem muitos inocentes também que às vezes estão com a família numa rodovia, que não ingerem álcool, que sabe, tem consciência de não dirigir depois de ingerir álcool e vem uma pessoa que ingeriu e acaba provocando um acidente. Eu acho que tem que endurecer mesmo, porque quantas mortes a gente não está vendo aí acontecer por causa disso aí, por causa de pessoa embriagada, né? O ideal seria uma educação consciente, mas o legislador, quando faz esse tipo de norma, ele pensa em reduzir acidentes. Então, com isso, o que se espera é que o condutor, ele realmente tenha receio de permanecer preso, né? Porque não seria habitado fiança nesse caso concreto, embriaguez, em que o condutor se envolve em acidente de trânsito com vítima fatal, por exemplo. O que se espera é que haja uma redução, que haja um receio, que esse condutor não mais pratique essa conduta gravosa aí para a segurança viária.